A gente continua com as notícias internacionais. O ex-comandante da Força Aérea Turca, Akin Ozturk, confessou ter planejado o golpe que tentou derrubar o governo. Até agora, 30 governadores e quase 8 mil policiais foram detidos na Turquia após a tentativa do golpe. Pelo menos 50 funcionários de alto escalão também foram afastados dos cargos. Hoje, o secretário de Estado americano John Kerry diz que apoia a decisão de levar à justiça os mentores da tentativa de golpe de Estado. Mas advertiu o governo a manter a calma e a estabilidade. Kerry ressaltou que os Estados Unidos estão do lado da liderança eleita na Turquia. Na noite de sexta-feira, durante uma tentativa de golpe militar na Turquia, mais de 290 pessoas morreram e 1.500 ficaram feridas. Os envolvidos no golpe atacaram uma série de instalações em Ankara, inclusive o prédio do Estado-Maior. Assédios da polícia, do Ministério do Interior e o Parlamento. Depois do apelo do presidente do país, as ruas das principais cidades da Turquia foram tomadas por milhares de pessoas contrárias ao golpe militar.